Música E hoje eu afino Música 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 Você é especial A mão vira carnaval Você é nota 10, não tem qual Tu quer me contuar Me tem que eu também tô como você Você é meu pai de mim Eu te moro e sem raiz Eu me amarei feliz Música Puxa, moleque Música 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 Hey Música 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 Eu não controlo mais o que desejo, deixa eu cuidar de você Eu mando café na cama de olhão, te namorar sem mais que ser um fã E nem você, você não aceitou E tanto de recorrer, eu tomei uma decisão E tanto de recorrer, eu tomei uma decisão, que nem me calma o seu coração Deixa eu cuidar de você, eu não sou a vida inteira no seu lado Eu sou a sombra, seguindo o teu passo, eu te guardei ao ser o teu outro amigo Deixa eu cuidar de você, eu sou o teu homem, seu amante, seu amigo Eu não queria acordar sempre contigo, que não dá na tonelinha e mora comigo Deixa eu cuidar de você, eu não sou a vida inteira no seu lado Eu sou a sombra, seguindo o teu passo, eu te guardei ao ser o teu outro amigo Deixa eu cuidar de você, eu não sou o homem, seu amante, seu amigo Eu não queria acordar sempre contigo, que não dá na tonelinha e mora comigo Deixa eu cuidar de você, eu não sou a vida inteira no seu lado Deixa eu cuidar de você, eu não sou a vida inteira no seu lado Quer que eu cuidar de você, eu não sou a vida inteira no seu lado Eu não sou a vida inteira no seu lado, quer que eu cuidar de você Se eu me não vou deixar, ninguém me caga com o seu coração Eu vou cuidar de você Quero passar na vida e feira do seu lado Ter a sua sombra, ter em outro espaço Ter o teu guardião, ser o teu anjo, amigo Eu vou cuidar de você Ter o seu homem, ter o seu amargo, ter o abrigo Eu dormi e acorda sempre contigo Porque não larga tudo e vem embora comigo Eu vou cuidar de você Quero passar na vida e feira do seu lado Ter a sua sombra, ter em outro espaço Ter o teu guardião, ter o teu anjo, amigo Se eu cuidar de você Quero ter o seu homem, ser o meu amigo Quero dormir e acordar sempre contigo Porque não larga tudo e vem embora comigo Eu sou cuidar de você Vamos embora Vamos chegar pra cá vendo essa forró, vem É um prazer imenso estar aqui, viu Mais uma vez Desde já agradeço o convite Obrigado pelo carinho Obrigado aos amigos Os amigos Pena Farra Tudo pessoal do Barracão aqui na praça, viu Chega pra dançar, né? Valeu, Marcão Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir